Querendo ou não, a gente tem que manter o nosso estilo e uma boa aparência em todas as situações da nossa vida. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 itens estilosos que vão mudar a sua aparência. A melhor forma da gente usar a moda é a gente usar a moda a nosso favor. E aí de repente você pode estar, sei lá, ter caído de paraquedas aqui nesse canal, não tá acostumado a se vestir de uma maneira diferente ou é ligado zero em moda. Você pode se perguntar, beleza Thiago, como que eu vou usar a moda a meu favor? Eu vou dar aqui 3 passos. Primeiro, você tem que usar a moda no sentido de reafirmar a sua personalidade. Segundo lugar, ela tem que valorizar, não é que ela tem, mas assim, é importante que a peça, o item que você escolha, valorize os seus pontos positivos. Em terceiro lugar, que eleve a tua autoestima. Então, se você, a peça que você escolher, se encaixar em um desses 3 itens que eu falei aqui, nessas 3 situações, você tá usando a moda a seu favor. E aí nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre 5 itens que se encaixam em um dessas 3 situações aqui que eu falei pra vocês. Primeiro item é um celular e uma capa de celular estilosa. E aí de repente você pode falar, caraca Thiago, o que celular tem a ver com moda? Galera, é aquilo que eu já falei aqui, tudo aquilo que a gente carrega com a gente, isso vai trazendo uma imagem junto com a gente. Então, a pessoa quando bate o olho na gente, tudo que a gente tá ali na mão, tudo que tá em torno da gente, contribui pra impressão que essa pessoa vai ter da gente. Então, você tá com o celular todo mundo lambado, com a tela toda estrupiada, uma capa toda descascando, toda troncha, e isso vai cair ali, vai entrar no bolo na hora daquela pessoa fazer um julgamento em relação a você. Lembrando que eu já falei aqui no canal, pelo menos quem é antigo já sabe, a comunicação não verbal, ela é muito mais importante, muito mais incisiva do que a comunicação verbal, aquilo que a gente não fala. Então, a gente chegou, a gente tá de boca fechada, aquela comunicação ali, a roupa que a gente tá usando, com as coisas que a gente tá ali na mão, que a gente tá usando, não só no sentido de roupa, mas no sentido de acessório, ou algum tipo de aparelho, ou o carro que você tenha, tudo isso ali faz parte da sua comunicação não verbal. Vai fazer parte de tudo que a pessoa vai olhar e vai te encaixar, por mais que a gente fale, ah, não, eu não quero ter rótulos, eu não quero que me coloquem em caixinhas. Ok, uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que as pessoas fazem, e isso acontece naturalmente, porque isso faz parte do ser humano. Até mesmo as pessoas que falam que não querem ter rótulos e tal, elas também acabam fazendo isso, de colocar as pessoas em caixas, quando vem, tipo, de rotular, não que vai rotular pra falar e tal, não, mas rotular na mente, então, sabe, no seu conceito, naquilo que você vai montando em relação àquela pessoa. Então, você tá com um celular legal, não tô dizendo que você tem que tá com um celular de última geração, embora se você tiver com um iPhone 13, claro que isso vai elevar ali no teu conceito, a pessoa, dependendo, né, de qual seja o estilo da pessoa, da relação que você tenha com essa pessoa, de repente uma relação de trabalho, uma relação de negócio, de repente se você é um vendedor, geralmente isso tá muito ligado a essa questão, às vezes, de venda, no sentido de você tem que chegar, você não pode chegar muito desmombado, porque senão você não tem credibilidade naquilo que você tá falando. Então, se você chegar com um celular, um iPhone 13, uma capinha legal e tal, isso vai elevar o conceito da pessoa em relação a você, então você tem que levar pra tua realidade, mas, cara, não dá pra você ter um iPhone 13? Eu não tenho um iPhone 13, tá? Só pra deixar claro aqui, eu tinha o 12, mas eu fui assaltado, então, graças a Deus, eu tinha o 8 aqui que eu não tinha vendido, então, tô usando esse daqui por enquanto, mas isso é elevado... Nossa, louco, do peidor? Caraca! Enfim, gente, até me perdi aqui com esse peido de look, mas eu acho que deu pra vocês entenderem aí essa questão do celular que eu falei aqui. Segundo item, acessórios, e aí aqui eu vou colocar tudo no meio de um balaio, beleza? Cordão, anel, pulseira, relógio, são... esses itens, eles vão trazer a sua personalidade, vai dependendo do estilo do anel, do estilo da pulseira, do estilo do relógio, do cordão, e isso vai contribuindo pra você expressar a sua personalidade. Então, você vai encontrar, de repente, uma pulseira de couro, uma pulseira de ouro, uma pulseira de prato, uma pulseira de tecido, uma pulseira de miçanga, então, cada uma dessas pulseiras vão transmitir um tipo de personalidade. E aí, no caso, você vai escolher a que mais se encaixa com você. E, gente, você não usar nenhum tipo de acessório, a sensação que dá é que o look tá incompleto, tá faltando coisas ali, sabe? Então, os acessórios, eles vão te ajudar nisso, você conseguir transmitir a sua personalidade. E aí, você pode falar, cara, mas como assim transmitir a minha personalidade? Um exemplo, pulseira. Cara, tem pulseira de couro, tem pulseira de ouro, pulseira de prata, pulseira de tecido, pulseira com miçanga, pulseira de palha, gente, tem pulseira de linha, tem vários tipos de pulseiras, então, cada uma vai transmitir uma personalidade, vai transmitir um estilo. Então, por isso, é extremamente importante você estar usando algum tipo de acessório. Terceiro item é uma mala de viagem. De repente, se você trabalha fazendo ponte aérea, de repente, Rio-São Paulo, ou Rio-PH, enfim, ou não só a trabalho, mas também a lazer, cara, você ter uma mala de viagem que seja apresentável e que tenha, sabe, seja estilosa, isso vai fazer com que a sua aparência seja outra do que, de repente, tu ir viajar cheio de bolsa, sabe? Você vai com uma mochila e com várias bolsas, assim, você não tem uma mala pra botar todas as suas coisas, você vai com várias bolsas aleatórias de tecidos, vários tipos de mochilas, e aí você vai com uma nas costas, uma na mão e tal. Cara, você não vai passar uma aparência legal. Então, é extremamente importante você investir em uma mala de viagem, de repente, um jogo, esses que tem a mala menor, a média e a grande, você ter aí na tua casa pra quando você for viajar a trabalho, que é muito importante, ainda mais uma viagem de trabalho, onde você tem que passar credibilidade, independente de qual seja a sua área, ou até mesmo quando você for viajar a lazer, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que manter o nosso estilo e uma boa aparência em todas as situações da nossa vida. Quarto item, óculos. E aí, nesse caso aqui, eu não vou especificar óculos de grau, óculos de sol. Vou falar em óculos como um todo. Se você usa óculos de grau, é interessante você investir numa armação que seja interessante pro teu rosto. Uma armação, né, atualizada, não usar, de repente, uma armação que seja, sabe, muito ultrapassada, porque isso vai passar uma imagem de um cara ultrapassado. Então, dá uma olhada, vê as armações que estão mais em alta. Existem vários tipos de armações de óculos, tanto de grau, quanto de sol. Tá aí uma parada que pode mudar completamente o estilo, o look, a visão, a aparência do cara como um todo. É, ele tá usando um óculos de sol que seja, sabe, uma armação ideal ali pro rosto dele. Gente, existem óculos de sol de vários tipos. Existem os redondos, existem os quadrados, existem os que tem a armação mais fina, o que tem as armações mais grossas, que tem a armação mais estilosa, tem a armação, tipo, hexagonal, várias cores, tem aquelas que são estilo tartaruga. E aí, é só você encontrar o estilo, o modelo de óculos que se encaixa melhor com a sua personalidade. Uma coisa, uma curiosidade. Lá no Rio de Janeiro, a gente usa muito óculos, sério. Eu fui acostumado muito tempo a usar óculos lá no Rio, e isso é uma coisa super normal. As pessoas na rua, independente do bairro que você esteja no Rio de Janeiro, as pessoas vão estar usando óculos de sol. Aqui em São Paulo, isso não é uma prática, eu acho isso até engraçado. Às vezes o dia tá claro pra caramba, tá aquele dia, ok, não tá aquele sol esturricado, mas tá um dia muito claro. E as pessoas na rua andam assim, sabe, tipo, forçando pra abrir o olho pra conseguir enxergar. Tô generalizando, né, claro que existe um ou outro que usa, mas no geral, de repente, sei lá, de 10 pessoas na rua, eu vejo 2 ou 3 usando óculos de sol. Não sei se porque, sei lá, as pessoas têm uma visão de que óculos de sol, óculos, né, óculos escuro é pra usar quando tá sol. E aí tem essa questão. Mas não, óculos é pra usar em dias que estão claros também. E aí, que engraçado que aqui nas baladas, à noite, eu vejo muito mais pessoas usando óculos escuro. Eu já até usei em algumas baladas, porque isso é bem comum aqui. Dá um estilo legal, então, enfim, dá pra usar também à noite. Porém, né, ele fica muito mais prático e muito mais usual usar durante o dia, com ou sem sol. Se o dia tá muito claro, dá pra usar o óculos ali escuro. E isso vai mudar completamente a tua aparência. Quinto item que pode mudar completamente o teu visual são bolsas masculinas. E aí eu tô falando bolsas masculinas aqui pra poder encaixar eco bag, shoulder bag, pochete, mochila. É, gente, aquelas bolsas de lado. É porque geralmente shoulder bag as pessoas entendem como que se fossem aquelas pequenininhas. Embora aquela outra, né, aquela bolsa de lado também pode ser uma shoulder bag, porque, querendo ou não, tá pegando o shoulder, que é o ombro. Qualquer tipo de bolsa, isso vai dar uma agregada, assim, gigante no teu look. E aí pode ser um look pra sair pra balada, um look dia a dia. É só você escolher a bolsa ali que se encaixa melhor pro teu dia. Isso vai mudar completamente o teu visual. Esses dias, eu tenho esse costume, né, quando eu vou ao mercado, quando eu saio de casa planejando ir ao mercado, eu levo eco bag, né, que são essas bolsas recicláveis de pano, de tecido. E aí, gente, é um visual completamente diferente. Quando esses dias eu encontrei um outro cara saindo do mercado, ele tava com uma eco bag também, levando as paradas. E eu falei, cara, olha só, como fica muito mais estiloso do que o cara cheio daquelas sacolas de plástico e tal. Além do que, né, o plástico não é legal aí pro meio ambiente. Então, é interessante que você leve uma bolsa de tecido, justamente pra você dar uma contribuída ali com o meio ambiente. Mas, no caso aqui do vídeo, eu tô falando do estilo mesmo. É interessante, até nessas situações, vai ao mercado, ou vai, sei lá, vai sair à noite e, de repente, coloca uma eco bag pequenininha, uma pochete. Cara, isso muda completamente a tua aparência. E, ó, se você gosta desse estilo de conteúdo, de moda, cuidado, lifestyle masculino, de uma maneira didática, direta, sem muito blá blá blá, sem muitas palavras difíceis, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, óculos escuro, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!